Seguinte, queria agradecer muito, primeira salva de palmas para essa turma que tocou aqui, muito obrigado. Vai continuar tocando também. Saudar aqui o Anderson, cumprimentando o Anderson, eu cumprimento todo mundo que faz cultura nessa cidade, todo mundo que faz samba nessa cidade, todo mundo que faz roda de samba nessa cidade. Saudar aqui o secretário Caleri, o secretário Fauchini, cumprimentando os dois, eu cumprimento o time todo da prefeitura. Eu sou o governo mais sambista da história. Falou que ia ter um decante roda de samba, estão todos subprefeitos aqui, estão todos secretários aqui. É um negócio impressionante, a prefeitura está parada nesse momento, está todo mundo na roda de samba. Aliás, eu queria anunciar, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, madames e messieurs, dame no Lerren, temos um casal na prefeitura do Rio. O secretário Fauchini está namorando com a secretária de transporte, a primeira-dama da cultura, Maíra. É o governo de Eduardo Paes e Amor. Uma beleza. Mas olha, gente, você sabe o que eu estou falando para todo mundo agora no microfone? Que eu fui o último a saber da história da prefeitura. Se tivesse me contado a fofoca antes, eu guardava. Mas como eu fui o último, fui saber pelos outros, agora eu espalho aos quatro cantos do Rio de Janeiro, desse romance que agora está vigiado e patrulhado por todos. Mas é o seguinte, é impressionante esse negócio de poder, né? Porque a gente fica assim, cara, é um pedaço de papel que tem uma assinatura. Eu confesso a você, Anderson, que eu não faço a menor ideia nem o que está escrito ali. A gente fica imaginando, e aqui eu tenho que fazer minha culpa, porque eu fui oito anos prefeito do Rio. Nesses oito anos eu já gostava muito de samba, já frequentava muito algumas rodas de samba na cidade. É claro que, né, segura um pouco aqui, segura um pouco ali, mas é sempre um prazer estar numa roda de samba. E é inacreditável que a gente, nesses oito anos, não tenha feito um decreto assim. Então, eu quero dizer para vocês que pelo que eu interpreto e deprendo desse decreto, que liberou a porra toda, imagino eu, que é o que tem escrito lá, artigo 1º, revogue-se à disposição em contrário, artigo 2º. E o Anderson falou uma coisa muito rápida aqui, muito direta, e foi a coisa mais importante que ele falou, que ele falou no final. A gente sabe os propósitos de um governante a partir do orçamento, né? Quando a gente destina recursos para uma determinada política pública. Eu tenho muito orgulho de ter colocado muito recurso para a cultura nos meus dois mandatos. A gente vem passando por um momento, um inverno tenebroso no Brasil. Infelizmente, a gente tem visto a cultura, todos aqueles que fazem arte ser permanentemente atacados, como se fossem culpados pelos problemas do país. E esse inverno foi mais rigoroso ainda no Rio. Porque a gente viveu muito tempo sob a batuta do preconceito. De gente que não gosta daquilo que a nossa cultura popular produz. Porque essa cultura popular tem uma matriz africana, que tem a ver com uma religiosidade diferente daquela que alguns de nós acreditamos. Mas esse inverno tenebroso era de gente que não conseguia entender o diferente e respeitar o diferente. Eu não tenho a menor dúvida que o que o carnaval sofreu ao longo desses anos, que a perseguição que o samba sofreu ao longo desses anos, tem um fundo religioso. De não respeitar a fé e a crença dos outros. De não entender o diferente. Então, pra gente poder estar de volta, pra mim é uma honra o Anderson e esse time das rodas de samba. Dentro da campanha a gente fez o encontro lá no Cacique, aliás, o som que abre sábado que vem, de novo, graças a Deus, no sábado e domingo. Mas a gente terminou o encontro da campanha, eu assumi esse compromisso. Pena que eu levei 10 meses pra estar aqui, pra assinar. E eu quero dizer pra vocês, a gente vai... O secretário de Falchini tá autorizado já a colocar na rua. Eu acho que, eu estava de edital, eu acho esquisito pra caramba, acho que ele tem que fazer um programa mais de subsídio direto, tem que ver como é que juridicamente faz isso. Bate palma, porra, o Anderson tá pedindo. O cara sabe das coisas. Ô, Marinho, não fica animadão, que aquele teu samba dá dinheiro pra caramba que tá lotado. Você, você não precisa de subsídio. Mas é o seguinte, mas aqui tem uma decisão, uma decisão política, que eu faço questão de vir aqui, terminar os meus eventos do Dia Nacional da Cultura, dizendo que esse dinheiro vai pintar, o caixa tá bom. A gente organizou a prefeitura, eu falei isso. Essa conversinha, ah, a prefeitura não tem dinheiro, é mentira. É incompetência. A prefeitura tem dinheiro, sim. Tem condições de prestar seu serviço. Não é que tá sobrando. Mas organizado, priorizando, dá pra fazer aquilo que a gente tem que fazer. Isso aqui não tá perfeito. As clínicas da família, vocês vão ver, vão voltar a funcionar. Os hospitais vão voltar a funcionar. O BRT vai voltar a funcionar. Mas, principalmente, a cultura vai voltar a ter muito apoio. Que a cultura é que revela a nossa identidade. É que faz da gente o Rio de Janeiro e que faz da gente o Brasil. Viva as rodas de samba, viva o samba. Viva o Brasil, viva a cultura. Valeu, gente. Nesse momento, o prefeito Eduardo Paes se aproxima. Pega uma caneta que não tem caneta. Está devidamente assinado o decreto que diz... Tá liberada a porra toda. Segundo, revogue, sem disposições de contrário. Valeu, o Rio de Janeiro. Valeu, viva o samba. Valeu, viva o samba, viva o samba, viva o samba.